Muito bem, 18 horas e 20 minutos, vamos lá, quero falar da Bio Grupo Unidas pra você que está assistindo o programa Piracicaba agora. A Bio Grupo Unidas, se você ainda não fez o seu plano funerário da Bio, faça, você pode contemplar aí 10 pessoas e você vai ter, gente, inúmeras vantagens pra você e os outros 10 que você vai colocar junto com o seu plano funerário da Bio Grupo Unidas. E, bom Jesus, as duas empresas parceiras atendendo toda a Piracicaba e região. Com esse plano, você vai ter várias possibilidades. Como está aí ainda destaque pra você o centro clínico da Bio Grupo Unidas, que é muito, muito, muito bom, gente. E você sabe disso, quem é, quem tem o plano funerário da Bio sabe que é muito bom o centro clínico. Você vai ter outras vantagens também, como, por exemplo, está aí em destaque pra você. Olha que maravilha, gente, esse é o prédio novo, né, da Bio Grupo Unidas. Maravilhoso! A Bio Grupo Unidas, mais parceiras que você vai ter, possibilidades e parceria. Incrível! Está aí os veículos, veículos, leva e traz. Transporte totalmente preparado pro senhor e pra senhora, pra uma taxa pequenininha, mas muito pequenininha. Você tem aí os veículos, que é o transporte assistencial da Bio Grupo Unidas, que dependendo da escala, vai levar o senhor até o médico, vai buscar o senhor. Olha que maravilha! São comodidades pra quem é associado da Bio Grupo Unidas. E, bom Jesus, veículos novos, com seguro e os motoristas muito bem treinados pra te atender. É a Bio Grupo Unidas com as possibilidades, gente! Olha só, aí vocês estão vendo um pouquinho a parte interna, né, da Bio Grupo Unidas. Justamente aí nesse prédio, né, da Bio Grupo Unidas, é um novo prédio, onde você tem aí, né, tudo preparado pra receber o senhor e a senhora, gente. Muito bom mesmo! Vamos falar um pouquinho mais dos aparelhos? Olha aí, gente! Esses aparelhos, eles também são à disposição para os associados. Entre eles, você tem as muletas, cadeira de banho, cadeira de roda, tudo isso à disposição andador. Pra quem é associado da Bio Grupo Unidas, você tem aí todo esse material disponível pra você quando você precisar. Neto, eu preciso, por exemplo, de uma cadeira de roda. A Bio Grupo Unidas tem, sim, é material que ele é emprestado, tá? A cadeira de banho, ela é emprestado. Assim que você não mais ocupar, você devolve novamente pra Bio Grupo Unidas. Todas elas com manutenção, todas novas, em perfeito uso. É a Bio Grupo Unidas, gente! Pra você que assiste o programa Piracicaba agora. Bom Jesus, a Bio Grupo Unidas! Rua do Rosário, 196, no centro. O telefone é o 3433-1946 ou 0800-773-9190. Lembrando que agora, final do ano, a Bio Grupo Unidas e Bom Jesus tem a parceria pra você que é associado com o Sindicato dos Metalúrgicos. E você pode usufruir, por exemplo, da pousada maravilhosa que tem na praia, que é dos Sindicatos Metalúrgicos. Você é associado a Bio Grupo Unidas, você pode usufruir de mais desse benefício. Olha que legal, gente! Só coisa boa pra você, né? Entre em contato 34 na tela o telefone. 3433-1946, 3422-4502. E também tem outros telefones pra você que tá assistindo. 3433-5702 e 0800-773-9190. 18h24, o Marcelo tem um recado. Ele não pôde estar presente aqui, mas ele mandou um vídeo justamente pra você que tá assistindo entender um pouquinho mais. Pois é, o Marcelo! Olá, Neto, Maria, Ana e toda a produção do programa Piracicaba Agora. Olha, eu teria que estar aí com vocês, mas você sabe que a prioridade é aqui, o Memorial Metropolitano de Piracicaba. E quando nós não estamos aí, você, como sempre, com todo esse jogo de cintura e profissionalismo seu, faz também a nossa vez na Bio Grupo Unidas. Então, na Bio e na Bom Jesus, tá? Nunca esquecendo. Então, hoje, Neto, eu peço pra você, eu chuto a bola pra você, pra que você apresente pra nós os nossos apoiadores da Carreata de Natal, esta oitava edição de 2022. É com você, Neto! Obrigado, Marcelo! Eu quero destacar aqui, Marcelo, o passeio maravilhoso que nós teremos, né, do Papai Noel, que é a Carreata do Papai Noel maravilhosa, Carreata Solidária do Papai Noel, que é tão importante que acontece na nossa cidade. E essa Carreata acontece todos os anos, acontece por iniciativa, sem sombra de dúvida, da Bio Grupo Unidas e a Bom Jesus, mas com apoio de parceiros pra poder realizar. Porque são esses parceiros, são esses parceiros que têm aí a possibilidade de viabilizar a compra de balas, de pirulitos, de sorvete, de tudo isso, gente. Olha aqui, por isso que a Bio Grupo Unidas e a Bom Jesus é o grande parceiro do programa Piracicaba agora, e claro que esse passeio, que é a Carreata do Papai Noel, nós iremos fazer com muita alegria, né, Marcelo? Com muita alegria. Então, nesse momento, nós queremos aqui prestar homenagem às empresas que agradecendo aqui, né, ao vivo no programa Piracicaba agora, essas empresas que viabilizaram o Centro Clínico da Bio Grupo Unidas. Muito obrigado, um forte abraço a toda a equipe. Também conosco, apoiando a Carreata do Papai Noel, a Clínica Focos, também está junto. Também, a Zulcouli, Advogados, muito bom, parabéns. A Craide, a Craide Engenharia, também está presente na Carreata de Natal. Estação do Frango, um abraço a toda a equipe que está apoiando também. Conosco também, o Memorial Metropolitano de Piracicaba, o Crematório, também nessa parceria. Acessoria, Thaía, TK, um abraço a todos. Também conosco, o êxodo, som, palco e luz, participando da Carreata. Health Services, serviços e associaria em saúde, também está junto. Nossa querida Banca Takaki, um abraço para o Marcão da Banca Takaki. Também a Multimagem, tecnologia audiovisual. Um abraço a todos da Gazeta. Também, claro, o Piracicaba agora está juntinho com a Carreata. Alô, pessoal da Educadora, um forte abraço. Também conosco, o JP News, Piracicaba também está participando da Carreata. Homem Chique, apoia também essa iniciativa. Um abraço ao Samuel da Homem Chique. A Mulher Chique, mais nova loja, também está conosco na Carreata. 2M Supermercados, um abraço. Rivana Padaria, também participando. Alô, pessoal da Ótica do Flavinho. Também a Uniodonto. A Passa de Peneus, um abraço a Passa de Peneus. A Betech Cursos está também fazendo parte. A Ótica Popular da Biu, um abraço. Ainda abelhinhas bordados computadorizados. Também o Grupo Bom Jesus. E claro, a Biu, o Grupo Unidas. Parabéns a todas as empresas que estão apoiando, apoiando mesmo financeiramente para poder realizar a compra. Por exemplo, o aluguel do trio, vai um trio elétrico para as ruas da cidade de Piracicaba, com o Papai Noel, com a Mãe Noel. Vai toda a carreata, bala, sorvete. Tudo isso vai ser distribuído em saquinhos. Estão sendo confeccionados por toda a equipe da Biu, Grupo Unidas, colocando em saquinho. O sorvete vai ser entregue em mãos às crianças, aos idosos, das ruas, dos bairros da nossa cidade. Parabéns, parabéns. E com isso a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz com essa possibilidade, agradecendo aos apoiadores. E essa felicidade a gente transmite aqui. Não é isso, Marcelo? É isso aí, né? Olha que coisa gostosa. Lembrando que a carreata de Natal 2022, nós estamos na nossa oitava edição, realizada pela Abil e pela Bom Jesus, as empresas funerárias unidas e os nossos apoiadores. Todas essas empresas aí que aparecem no logotipo, todas essas empresas entendem o que é, o quanto é importante nós levarmos a magia do Natal bem pertinho do ser humano. Lembrando que em todo o decorrer serão distribuídos sorvetes, balas, pipocas. Olha, e não é pouco não. Vai ter sorvete, bala e pipoca suficiente para todo mundo. Você que mora em outro bairro, que não é a região da Paulista, Pauliceia, Jaraguá, Castelinho, São Jorge, Vitória, Santo Antônio, Matão, Novo Horizonte, lá para o lado da Raposo Tavares, Esplanada, Avenida São Paulo, Fernando Lopes. Você que não mora nessa região ou nas adjacências, você pode sim também ver o Papai Noel, sabe na onde? Na Rua Governador, que depois que terminar todos esses bairros, meio-dia pontualmente, todo o comboio da carreata de Natal com o trio elétrico. Quero agradecer a Exo do Som, meus amigos Silvana e Gerson, pelo trabalho que vão fazer junto conosco. Muito obrigado, Adonizete. Meio-dia pontualmente, todo o comboio descendo a Rua Governador e fazendo a festa do Natal. Portanto, a todas essas empresas, esses apoiadores que estão conosco a todos esses anos, outros que chegaram esse ano também, o nosso muito obrigado. De coração, gratidão. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, Marcelo. Um abraço ao Grupo Bom Jesus, um abraço a Biogrupo Unidas, a todos que estão lá. Para você ter uma ideia, eu estava conversando com o Marcelo, a equipe da Biogrupo Unidas, eles estão lá em uma sala separada, com sacos e sacos de pipoca, de bala. Eles estão colocando no saquinho, colocando uma fitinha. Olha que carinho, né? Que amor. Sabe para quê? Para a gente entregar isso para as crianças, para os nossos idosos, nas ruas. Como o Marcelo falou, são vários bairros. E para você que não está, não vai passar no meu bairro, mas vai passar no Governador. Você pode ir para o Governador, que a carreata vai descer a Governador, entregando também esses presentes lindos. É muito legal quando você vê a criançada, né? E a equipe vai no chão, entregando um por um, assim, dando em mãos. É um momento muito bacana, da carreata do Papai Noel. E aí eu convido a todos a participar. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, em breve a gente vai colocar aqui, destacando a data certinho, o horário que vai sair, para você poder acompanhar. Tá bom? É a Biogrupo Unidas e Bom Jesus! Um abraço a todos! Um abraço a todos!